Nas águas tranquilas de um lago, uma pequena embarcação cinza navega de um lado ao outro. É um dos drones navais ucranianos que permitiram ao país enfrentar a poderosa frota russa no Mar Negro, mesmo sem navios de guerra. Da margem, um soldado pilota os movimentos da embarcação. Este é um barco de 5,5 metros em tamanho, com um alcance garantido de 800 quilômetros. Pode carregar uma algiva de 320 quilos e a velocidade máxima de ataque é de 80 quilômetros por hora. Comparada à frota russa, nossa marinha é extremamente pequena. Mas com isso, um pequeno número desses drones, vemos como resultado um Mar Negro completamente acorrentado e paralisado. Vamos pegar hoje até. Abra um mapa do Mar Negro. E não há só um navio de guerra aqui. O Mar Negro é onde o exército ucraniano conquistou o único grande sucesso desde o final de 2022. No total, Kiev afirma ter destruído 30% dos navios de guerra russos, o que obrigou a retirada para portos mais a leste, inclusive no Mediterrâneo. O arsenal de Kiev inclui toda uma gama de aparelhos não tripulados como submarinos e lanchas.